Tudo bem? Uma confusão comum que ocorre com grande parte dos investidores é quanto ao investimento em títulos do Tesouro Nacional, especificamente da LFT, que passou a ser chamado de título Tesouro Selic. Esse título possui por finalidade acompanhar a taxa Selic e é o mais conservador dos títulos disponíveis no Tesouro Direto, pois diariamente ele é atualizado pela taxa Selic Over do dia anterior. A confusão que normalmente acontece é porque grande parte dos investidores entende que a LFT, título Tesouro Selic, vocês me desculpem o hábito de chamar esse título de LFT, mas vai demorar um tempo para me acostumar ainda, é que ele oferece uma rentabilidade X, por exemplo, melhor que a poupança e todo mundo pensa que controlando esse título em qualquer lugar você vai ter a mesma rentabilidade. Isso não é verdade, eu vou te mostrar como tem diferença, inclusive de rentabilidade. Além disso, se a rentabilidade da LFT for convertida para o CDI, quer dizer, se você fizer uma conversão da taxa da LFT para o CDI, você vai ter uma noção melhor para comparar quanto rende uma LFT frente a outras modalidades de investimento disponíveis no mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Pegando o dia de hoje, dia que eu estou fazendo o vídeo, dia 30 de 6 de 2015, Qual é a taxa Selic Meta vigente? A taxa Selic Meta, ela é de 13,75. Só que é o seguinte, esses números que eu estou te falando, são números que você, só vão servir de ilustração. O que eu vou te ensinar aqui, vai servir para você fazer comparação na data que você estiver assistindo esse vídeo, não importa. Aqui os números vão ser simplesmente ilustrativos, tá? O importante é o conselho. Então, a taxa Selic Meta vigente na data que eu estou fazendo o vídeo é 13,75% ao ano. Muitos investidores pensam o seguinte, então se eu comprar uma LFT, hoje ela vai render 13,75%. No ano, não. A rentabilidade da LFT é de acordo com a taxa Selic Over, que é a taxa Selic apurada diariamente. Quando você olha no site do Banco Central, você pode acompanhar a taxa Selic diária. Esse dado é disponível em público. Olhando nessa tela, você pode ver o link acima, direto no site do Banco Central, que te dará sempre a taxa Selic diária. Repare que você pode colocar o período que quiser. Repare também que existe a taxa informada de 13,65% ao ano. E repare também que existe um fator diário. Isso significa que a Selic possui o fator diário e a taxa anual é uma taxa equivalente ao fator diário. Dessa forma, a taxa Selic do dia 29 de 6, mostrada nessa tela aí do Banco Central, equivale a uma taxa Selic anual de 13,65%. Portanto, ela é um pouquinho menor que a Selic meta. Então observe, Selic meta é 13,75% ao ano e você está vendo o site de 13,65%. Se você olhar o CDI agora no site da CETIP, aqui em cima você pode ver o site da CETIP, você vai ver que ela anualizada é de 13,64% no mesmo dia 29. Repare como a Selic remunera LFT e os CDIs são praticamente iguais. Se a gente fizer uma conversão, vamos ver que o CDI equivale a 99,92% da taxa Selic. Praticamente a mesma coisa. Inicialmente, eu queria mostrar isso para você. O CDI e a Selic, a Selic remunera os títulos do Tesouro, são praticamente iguais. Agora vamos olhar porque nem todo título do Tesouro Selic, a LFT, rende igual à taxa Selic. Como sabemos, existem os custos operacionais de fazer a operação do Tesouro Direto. Normalmente são dois custos. O custo do próprio Tesouro, que é de 0,30% ao ano, e o custo cobrado pela instituição financeira, que é por onde você vai fazer a operação. Entrando direto no site do Tesouro, nós podemos encontrar o ranking de taxas cobradas pelas instituições financeiras para operações do Tesouro. Eu separei aqui na tela para você observar em grupos. No grupo 1 eu coloquei as instituições financeiras que não cobram nenhuma taxa por operações do Tesouro. No grupo 2 estão as que cobram de 0 até 0,10% ao ano. No grupo 3 estão as que cobram 0,10% ao ano. No grupo 4 estão as que cobram 0,10% até 0,20%. No grupo 5 estão as que cobram até 0,35%. No grupo 6 as que cobram entre 0,40% e 0,45%. Então como você pode observar é aqui que tem grandes bancos aqui. E no grupo 7, onde estão as que cobram 0,50% ao ano, que também tem muitos grandes bancos aqui nessa lista que você está vendo. Agora vamos observar por que a rentabilidade das LFTs, do Tesouro Selic, variam de acordo com a instituição que você faz a compra. Conforme você pode observar na tabela, os custos cobrados pela instituição financeira terão um impacto decisivo na rentabilidade final da LFT. Essa conta é ilustrativa, onde eu peguei e abati os custos anuais do Tesouro e da instituição abati da rentabilidade, mas já dá uma boa ideia aqui do impacto. Observe que considerando a taxa Selic meta atual de 13,75%, a rentabilidade da LFT poderia variar de 13,35% ao ano até 12,85% ao ano, de acordo com o custo da instituição onde você vai fazer a compra. Na última coluna, eu comparei o CDI de momento. Veja que a LFT pode render de 98% a 94% do CDI, somente em função dos custos. Isso significa que qualquer outra aplicação que remunere acima de 98% do CDI, em qualquer instituição financeira, terá melhor rentabilidade do que o Tesouro Selic. Com esses comparativos, eu quis mostrar duas coisas. Primeiro, se você realmente quer investir em títulos do Tesouro Selic, saiba que não rendem igualmente em todas as instituições. Isso pode depender do custo que a instituição cobra. E segundo, transformando as rentabilidades LFT em percentual do CDI, você pode encontrar muito facilmente alternativas de investimento com melhor rentabilidade e com excelente segurança. Ok? Era isso que eu queria dar de recado nesse vídeo. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau!